Fala aí, galera! Chapéu Espera aqui, e eu sou o Derek. E hoje, a gente vai trazer pra vocês o Resposta de Palha, número... Então, antes de qualquer coisa, se inscreve, dá like no vídeo e chaca o link na descrição. E também, sem mais delongas, bem-vindo! Checa a página no Facebook, porque lá eu posto o tópico, e aí, quem sabe, eu respondo a sua pergunta nesse Resposta de Palha, ou o Lipe, quem sabe no futuro. Então, vamos começar com o Denison Mello, que perguntou. Acha que o Kobe, reciclado desde o episódio 1, lá na frente, vai servir de semelhança, tanto em Força e Aliança, como em Amizade, para retratar Garp, enquanto o Luffy retrata Roger em algum acontecimento? Olha, o One Piece é muito normal, a gente vê esses paralelos claros, né? A gente sabe que o Kobe foi reciclado, eu acho que você tá referenciando a mudança dele de design, como ele ficou mais forte, até o soco que ele tomou do Luffy na Guerra dos Melhores. Só que eu acho que a curiosidade dessa relação entre Garp e Roger, que foram rivais, é que eu não acho que, que nem o Kobe e o Luffy, eles começaram amigos, eu acho que eles se conheceram, né, no caminho deles, um já marinheiro e o outro já pirata. A gente sabe que o Kobe tentou ser pirata, né, na embarcação da Álveda. Acho que no futuro eles vão sim retratar um pouco dessa polarização, mas eu creio que no final de One Piece vai ter uma facção da marinha, que é essa facção do bem, né, que tem o Fugitora, quem sabe até o Alquiz, o Garp, vai estar lutando junto com os piratas contra, quem sabe, um governo mundial cruel, que também esteja aliado, quem sabe, com alguns piratas cruéis, e acho que vai ser essa grande guerra sem essas bandeiras tão fortes, né, de marinha e pirata. Que eu acho que vai ser um exemplo da progressão dos personagens e da progressão da história no mundo, né, porque a história vai passar os rótulos e vai ficar focado mais na moralidade, né, do bem e do mal ali, quem quer o quê, mesmo o Oda fazendo questão de deixar alguns personagens bem cinzentos, acho que o Kobe e o Luffy não vão estar tão cinzentos assim, e vão estar pelo bem. Se o dever vier além, como foi o Garp e Marineford protegendo o Ace, acho que aí sim eles vão se opor, mas vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Mikael Schultz perguntou É possível o Sanji, em modo invisível, com a roupa, né, que ele conseguiu da Germa, colocar os doces da Otama, pra quem lembra, né, como o nome dela, no banquete do festival e conseguir através disso controlar boa parte dos nomes do Kaido? Cara, acho possível, mas creio também que a galera já tá bem paranoica, né, e acho que esse conflito agora vai ser um pouco diferente, porque na Big Mom a gente teve um plano elaborado, a questão do bolo, a parte do bege também, antes disso até, e eu não sinto esse plano super elaborado de infiltração, envenenar, controlar, acho que pode sim ser um elemento, seria bem característico pro Sanji fazer isso, né, ele se mostrou em várias sagas uma pessoa que pensa à frente, e usar esse poder do Otama realmente seria uma maneira muito à frente de se pensar, e é uma coisa que eu ia gostar muito narrativamente, mas eu não creio que vai acontecer isso, acho que o confronto dessa vez vai ser um pouco mais franco, ainda mais pela questão da quantidade dos exércitos, e como eles estão batendo mais de frente, acho que vai ser uma vibe um pouco mais alabaixa até com a Rebelião. O Felipe Silva perguntou, Sinto que a história dele é muito vaga, e o ano é a saga temática dele. Acham que por o ano ser uma ilha fechada, no fim de um ano as recompensas de Mugiwara vão aumentar? Tá, primeira parte da pergunta, a gente tá esperando, 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 mas considerando essa quantidade de tempo que teve esse flashback do Odin, acho que vão fazer quase 10 capítulos daqui a pouco, não sei se vai ter espaço para um flashback emocional do Zoro também. Acho que seria muito bom para o personagem dele, e eu acho que tem indícios sim, de que, por exemplo, o mestre do Zoro veio de um ano. Agora, eu não sei o quanto o ano significa para o Zoro emocionalmente, pessoalmente, talvez com essa revelação no futuro, isso mude, mas me parece que o Zoro é alheio à terra que ele tá. Ele tem se vestido como samurai, ele tem falado como samurai, ele tem lutado pela espada dele, e esse é o foco que ele tem tido, nada além disso. Acho que, através dessa relação com o Ryuma, e essa identidade dele com a nova espada, a Ema, acho que aí sim a gente vai tendo em movimento, mas não dessa maneira cortadinha, né, formulário que nem a gente tem esperado que vai acontecer, que aconteceu com os outros Mugiwaras. Já sobre a recompensa, acho que tem sim tudo para aumentar, a não ser que alguém esconda o que estiver acontecendo em um ano, mas a gente sabe que a CP tem um pouco de alcance em um ano, a gente sabe que o Big News tá sempre por dentro das paradas, tem um jornalista aqui, um infiltrado ali, mas o Ono realmente é um país fechado, vamos ver, né, se marinha se envolver, não sei, tem sempre, claro, as chances de aumentar, mas se eu fosse apostar dinheiro, eu diria que não aumentaria. Vai ser o Tony Guilherme, vocês acham que o Kozuki Sukiaki pode estar vivo, e é ele quem vai assumir o trono de um ano, em vez de uma criança de oito anos? Eu acho que nem um nem outro, acho que ele já empacotou, acho que ele já morreu, mas acho que quem vai assumir o trono não vai ser o Momonosuke, ele pode ser até realmente o líder de um ano, mas não vai ser ele quem vai tomar as decisões, acho que ele vai ser preparado, não pelo Yasui, né, que ele morreu, mas quem sabe o Hyogoro, e os outros bainhas vermelhas, quem sabe no Conselho, junto com os líderes da máfia, ou enfim, quem sobrar, e principalmente pra sobrar você tem que ter lutado do lado do Luffy, né, do lado da rebelião, eu acho que os mais velhos vão manter a posição de poder até o Momonosuke estar preparado, quando ele tiver, quem sabe, 12, 14, 16 anos de idade, pra ele virar, sim, o jovem líder de um ano. O Matheus Mendes perguntou, será que o Luffy vai ter alguma ligação com a Xerahoshi, tipo o Joy Boy e a Poseidon? Então, olha, eu falei isso no review do 969, e talvez tenha passado um pouco despercebido, então vou deixar aqui nessa resposta bem clara. Tem uma teoria que pra mim é forte, que é muito interessante, falando sobre como Joy Boy não é uma pessoa específica, mas sim um título, né, e de tempos em tempos, esse Joy Boy consegue controlar, né, a arma Poseidon, controlar de uma maneira assim, não usarmos fisicamente, né, mas ter uma influência sobre, a gente sabe que a Xerahoshi é a Poseidon, que foi revelada no Nele dos Titãs, a gente sabe que tem toda aquela relação, né, das sereias, do rei Netuno, o Poneglyph com a carta do Joy Boy, que era um pedido de desculpas, tudo isso, e o Dan também menciona essa questão do Joy Boy, e também temos ali as revelações com o Garp, então, qual é o foco dessa teoria que eu achei muito interessante? O chapéu de palha não é só um chapéu de palha, ele é uma coroa, uma coroa que talvez signifique a coroa do reino antigo, a coroa dos Dea, algo que o Joy Boy usaria, e aí, como a Madame Charlie ali menciona que são dois soberanos, são duas coroas, então, uma coroa da princesa sereia, e outra coroa do Joy Boy, né, qual é a coroa da princesa sereia? Imagina justamente o chapéu de palha gigante que tá lá com o Yim Sama, imagina que loucura seria isso, achei que falaria sentido total, e essa teoria vem forte, vamos ver se vai ter mais indícios no futuro, porque no passado tem ali algumas hipóteses, né, talvez não seja exatamente isso, mas estamos chegando perto. Agora vamos com o Paulo Vaz, que foi, inclusive, a pergunta mais curtida, se vocês puderem, né, no próximo pós-palha, deem like nas perguntas que querem ver respondidas, porque vai ter mais chance de eu ver e responder. E a pergunta dele foi a seguinte, em Whole Cake, vimos que o Luffy conseguiu fugir da Mama por pura sorte e muita ajuda. Em One, vemos o Luffy sendo absurdamente surrado pelo Kaido. Obviamente o Luffy não está em nível Yonkou ainda, ok, concordo, mas, pós One, em One Piece, provavelmente tomará seu rumo final. Roger, além de ser absurdamente forte, conseguiu ser o Rei dos Piratas. Luffy não deve ter nem 30% da força de Roger. Se o Luffy se torna o Rei dos Piratas no ritmo que está indo, você acha que será por puro protagonismo ou o Luffy vai ter um upgrade absurdo em relação à força nos próximos arcos? Forte abraço. Bom, a gente sempre tem essa dicotomia, né, de, para ser Rei dos Piratas, você tem que ser o mais forte. Eu acho que o Roger, absurdamente forte como ele era, não era o mais forte. Acho que na época era o Barba Branco mais forte. Claro que eles eram em paralelo, em nível, mas tem que pensar o seguinte, as lutas em One Piece geralmente são muito dramáticas. Roger e Barba Branca não seriam uma luta resolvida em horas, nem em dias, quem sabe até semanas, porque a Kainu e a Okiz durou muitos dias, Jinbei e Ace durou muitos dias. Então, eu acho que esse tipo de embate nunca ocorreu, um embate definitivo entre os dois. Mas acho que se ocorresse, seria o Barba Branca. O que eu quero dizer com isso? Acho que falar que protagonismo puro, seria forte demais. Eu raramente concordo com o argumento do protagonismo, porque eu acho que tem uma narrativa bem clara em One Piece, relacionada a desenvolvimento de personagem, ambição e conquistas. No caso do Luffy, vamos ser bem claro, a única vez que eu senti um verdadeiro protagonista, foi contra o Rob Lutz. Porque o Rob Lutz deu o ataque mais forte, mais de uma vez, o Luffy teoricamente estava vendido, é um oponente muito poderoso, e aí mesmo tomando um ataque mais forte, ele vai e usa o Gear Second, e aí finaliza o Rob Lutz. Eu achei um pouco o protagonismo aquilo, pra ser sincero. Mas nada que me incomodasse profundamente. Acho que se o Luffy virar Rei dos Piratas nesse ritmo, vamos ver como é que vai ser. Talvez ele chegue em Laftail. Talvez ele não derrote o cara só com um poderzinho. Até porque a gente fala muito em One Piece, a comunidade é insana por níveis de poder. a rank A, rank B, rank S, a overall 90, overall 95, overall 100. Eu nunca tive essa visão de One Piece. Não é um videogame, que você aperta o botão e ganha uma luta. Tem estratégia, tem poderes, tem a Comanami, que bate mais com uma, e bate menos com outra. Tem hakiis que são um pouco mais fortes aqui, um pouco mais fortes ali. Haki do Observação pode superar, o haki do Arrumamento, dependendo de como usa. Você pode ter uma tática, você pode ter um veneno, você pode enfraquecer a Big Mom, por exemplo, como foi o Honkai, que claro que não derrotou ela, mas foi um plano muito bem construído. Enfim, o Oden, na pura técnica dele de corte, conseguiu derrubar o Kaido, mas aí o Kaido usou o artifício dele também, no truque, pra derrotar o Oden. Sendo que aí você vai falar o quê? Que o Kaido é 90, e o Oden é 95? Ah não, o Kaido é 95, o Oden é 90? Foi uma circunstância de batalha, você não pode fazer essa análise em números. Não tem uma estatística clara. Mesmo que vá ouvir os argumentos do Databook, com diamante e tal, eu gosto mais do full canon, e pra mim o full canon é o mangá. Então, essa é a minha resposta pra você, acho que não seria por um protagonismo, mas tem que parar, ver, analisar e ler, que nem a gente tá vendo semana normalmente. Então é isso, esse foi o review, dêem like, se inscrevam, chequem os vídeos que já estão passando aqui em volta, vai vir coisa muito legal por aí, fiquem ligados no projeto futuro, e eu só vou falar isso por agora, é isso galera, valeu!